Fala aí, galerinha do sétimo ano! Tudo bem com vocês? Aqui o professor Eurípides, da disciplina da língua inglesa. Então hoje nós vamos começar a nossa segunda semana, o semana 2, tá certo, galera? Aí do nosso volume 5, ou PET 5, como queiram chamar, tá? Distribuída aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Então vamos lá? Vamos ver aqui o que realmente essa segunda semana está nos pedindo. E olha lá as atividades, logo de cara, né? Leia o texto abaixo. E aqui parece que existe alguém do Olimpo, né? Olha que coisa interessante. Opa! Percy Jackson e os olímpios, né? Os olimpianos. Olha só que legal, pessoal. Então aqui agora nós temos um texto, tá certo? Um texto todo inglês. Mas eu gostaria que agora, neste momento, como sempre de costume, você vai ouvir essa literatura na língua nativa, na língua inglesa. E logo em seguida, tá certo, galera? Nós vamos entrar aí com a nossa tradução. Bora lá com a nossa língua inglesa! Percy Jackson and the Olympians Percy Jackson and the Olympians, often shortened to Percy Jackson or P.J.O., is a pantology of fantasy adventure novels written by American author Rick Riordan. and the first book series in the Camp Half-Blood Chronicles. Five supplementary books, along with graphic novel versions of each book in the first series have also been released. More than 69 million copies of the books have been sold in more than 35 countries. As of October 28, 2011, the books have been on the New York Times bestseller list for children's book series for 245 weeks. The first book was adapted into a film titled Percy Jackson and the Olympians. The Lightning Thief in 2010, which was commercially successful, but due to major deviations from the books received mixed reviews from fans around the world. An adaptation of the second book, titled Percy Jackson, Sea of Monsters, was released in 2013. Ok, galera, após aí você ter ouvido, né, a língua inglesa, agora vamos falar sobre a língua portuguesa. Então nós vamos fazer a nossa leitura aqui da língua portuguesa para que vocês possam desenvolver as suas atividades. Mas antes, logo aqui abaixo, tá, pessoal? Tá escrito aqui assim, Books, Perce, Jackson, The Olympians, né? A primeira parte aqui aparece, The Lightning Thief, 2005, The Sea Monster, 2006, The Titan's Curse, 2007, The Battle of the Labyrinth, 2008, e The Last Olympian. Tá certo, galerinha? Isso aqui tá pra complementar o texto de cima. Mas caso você queira verificar essas informações, posiciona o ponteiro do mouse aqui, dá um clique, você será direcionado até o Wikipedia. Parece que de onde foi tirado essa introdução. Tá bom, galerinha? Se você tiver, é esse material em PDF. Se tiver impresso, não tem como, né? Você tem que estar digitando, tá bom? Então, logo de cara aqui, a gente vai puxar a tradução pra vocês. Tá certo, pessoal? Da história do Perce Jackson. Quem não assistiu os filmes, né? Parece que fizeram só dois filmes aí, fizeram o lançamento. Né, garotado? Então vamos lá comigo. Título, Perce Jackson e os Olímpicos. Bora lá. Começando aqui no nosso primeiro parágrafo, tá? Vamos lá no nosso primeiro parágrafo. Perce Jackson e os Olímpicos, muitas vezes abreviado para Perce Jackson ou PGO, é uma pentalogia. O que é isso, professor? Vem de cinco publicações, né? De romances, de aventura, de fantasia, escrita pelo autor americano Rick Rodan. E a primeira série de livros nas Crônicas do Acampamento dos Mestiços, tá? Então tá dizendo que veio desde a primeira série, dentro desse livro aí, das Crônicas do Acampamento dos Mestiços. Continuando. Cinco livros suplementares, junto com versões de histórias em quadrinhos de cada livro da primeira série, também foram lançados. Então dessa primeira série foram lançados essa condição aí dos quadrinhos, tá bom, galerinha? Vamos lá. Mais de 69 milhões de cópias dos livros foram vendidas em mais de 35 países. Então foi vendido mais de 35, tá aqui, ó. Agora vamos para o nosso segundo parágrafo. Bora lá, galera. Desde 28 de outubro de 2011, os livros estão na lista dos mais vendidos do The New York Times. Parece que é uma revista ou um jornal. Mas vamos lá. Para séries de livros infantis há 245 semanas. Olha o sucesso absoluto de 245 semanas, hein? Aqui das weeks, né? Semanas no inglês. O primeiro livro foi adaptado para um filme intitulado Perse Jackson, Os Olímpicos. Aí, dentro do título, tem um subtítulo aqui, que é O Ladrão de Raios, em 2010, que foi um sucesso comercial, mas devido às grandes alterações sofridas no filme, Então, geralmente quem lê o livro não tem muito a ver com o filme, né? Continuando. Recebeu críticas mistas de fãs ao redor do mundo. Então, parece que o pessoal não gostou muito, não. Uns gostaram, outros não. Então, misturaram aí os pensamentos. Continuando. Uma adaptação do segundo livro, intitulado Perse Jackson, O Mar dos Monstros. Foi lançado em 2013. Tá certo, galerinha? E aqui, você tem os livros, né? Da coleção Perse Jackson e Os Olímpicos. Primeiro aí, O Ladrão de Raios, né? 2005. Segundo, O Mar dos Monstros, 2006. O terceiro, A Maldição do Titã, ou de Titãs, conforme for a tradução, 2007. A Batalha do Labirinto, de 2008. E o último, Olimpiano, 2009. Tranquilo, né, galera? Então, vamos ver aqui agora as nossas questões. Responde as questões em português. Então, já está pedindo você responder em português. Number one. Relaciona as duas colunas para que o título do livro em inglês corresponda ao título da versão brasileira. Então, o que acontece? Aqui você tem o título dos livros, né? Vendidos em inglês. Então, ele quer saber o que significa The Light Thief. Thief significa ladrão. Então, qualquer coisa relativa a ladrão aqui, né? Ó, você vai pegar a letra A e vai colocar aqui. Tranquilo? E assim você vai fazer sucessivamente, garotada. Simples, né? Pô, uma mão com açúcar. Além de que, nós falamos a tradução do texto. Aí fica fácil para você poder absorver isso aí, né? Number two. No número dois agora, pessoal, fala assim, de acordo com o texto, qual jornal americano manteve a série Pierce Jackson e os Olimpianos em sua lista de best-seller, né? Os mais vendidos? Ah, não. Galera, dá uma olhada no segundo parágrafo do texto. Dúvida? Ouça a tradução, né? Então, dá uma olhada aqui no segundo parágrafo, ver quem é esse tal de indicador, se for um livro, se for um jornal, né? Você vai colocar no number two, tá certo? Number three. Número três. Diz assim, durante quanto tempo? Durante, é, desculpa. Durante quanto tempo a série esteve na lista de best-seller? Dica, galera, dica. No texto indica a quantidade de semanas, ok? Procure lá, tá escrito Wix. Aí, se tiver alguma coisa junto com a palavra Wix, você vai identificar quantas semanas essa série ficou aí, né? Pra serem absorvidas pelos seus admiradores, tá bom? Então, vamos lá. Number four. Número quatro. Número quatro diz assim, quais livros da série Percy Jackson e os Olimpianos já foram adaptados para o cinema? De acordo com o texto. Ah, galera, isso aqui tá fácil, né? Presta atenção, foram dois filmes, tá bom? Olha a dica aqui do professor. Um em 2010 e o outro em 2013. Agora vai lá no texto, descubra ou ouça a tradução pra você poder colocar o nome desses, dessas obras que foram adaptadas para o cinema, tá bom? 2010 foi um, 2013 foi outro. Então, vamos lá. Number five. Número cinco. E quando os filmes foram lançados? Ah, tá de brincadeira, né, galera? Viu como a questão do número da número quatro respondeu essa? O número cinco, essa aqui, número cinco? Eu disse na número quatro, tá? Os anos. Volta e volte, né? Nesse caso aqui, você vai voltar e vai ouvir quais foram os anos aqui que eu disse na número quatro que esses filmes foram lançados, tá bom? É os anos que ele tá pedindo aqui pra você. Tá certo, galerinha? Então vai um abração aqui do professor Eurípides. Bye! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!